Tudo aconteceu ontem, porque Gustavo Marreta ama muito o cavalo, e assim, o cavalo ontem deu o privilégio pra ele, de no meio de 42 aspirantes, ele com a senha sozinha. Depois eu paguei pra ele só uma senha, ele foi lá, bateu a senhazinha dele, ficou ali cuidando do Marreta, e parece que o Marreta foi assim, eu disse, hoje eu vou te dar o prêmio, meu filho, e o Marreta foi lá, junto com o Gustavo, e classificou o Gustavo como reservado campeão da categoria aspirante, então assim, as vezes o povo diga, gordinho, você acha tanto tipo nesse cavalo, vende logo, mas assim, o Marreta não é um cavalo, o Marreta é um anjo, o Marreta vem fazendo coisas impressionantes na minha região, eu nunca gostei de vaquejada, então que eu me envolvi, não sou de família de vaquejada, tem dois anos que eu entrei na vaquejada, então assim, essas coisas que o Marreta vem fazendo é muito emocionante, e só que eu agradecer, e falar de Gustavo, velho, dá vontade de chorar, ele é um menino abençoado por Deus, é, parabéns meu filho, que venha muitos e muitos prêmios pra frente, que aperta que o gordinho tá por cá. O que mais tem coco, pai? Eu fico daqui dois anos, não sei, eu tô desagradando.